Outro acidente de carro e moto na área central da cidade. A colisão aconteceu na avenida Celso Garcia Cid, centro de Londrina, ontem à noite. O Valdir Pereira, 42 anos, parou no sinal vermelho com a moto dele, quando o condutor de um veículo, o senhor João Batista Dias, 51 anos, que segundo a PM e o SEAT, estaria visivelmente embriagado, não parou no sinal e acabou acertando a traseira da motocicleta. Valdir Pereira teve uma contusão em coluna com o impacto da batida traseira, contusão em joelho e várias escoriações pelo corpo, foi encaminhado ao hospital evangélico. Um policial civil que estava passando pelo local, viu toda a situação, dando voz de prisão ao senhor que estava embriagado realmente. Foi encaminhado à delegacia central para as devidas providências. Você viu que tem uma teia de aranha lá no carro? Sinal de que houve uma pancada realmente forte aí, a traseira da moto foi atingida e aí atingiu a coluna, atingiu a perna inclusive do motociclista e o homem condutor deste veículo encaminhado à delegacia. Tchau, tchau.